Esse é o brinco da Milena, da Novela das Oito. Milena linda, que a gente adora, tá aqui no Palácio das Pretas por 65 centavos. Já pensou, hein? Quantos nandos vão olhar pra você com o brinco da Milena? Hein? Sem ir pra cadeira nem nada, só na paz e no amor. Baby Disney, aqui no Palácio das Pretas, por 65 centavos, as crianças adoram, é um mimo baratíssimo e todo mundo vai comprar. Tercinho da Novela das Oito também. Quem é que usa esse tercinho da novela, gente? Todo mundo. Todo mundo? R$1,89. Vamos usar a gente também, então. Se eles usam, vamos usar, certo? É onda, é onda. É onda. Eu também vou inventar um negócio pra usar que vocês vão usar igual, vocês vão ver. Eu chego lá, eu chego lá. R$1,89, correntinha, três corações, baratinho. Gente, dá pra ganhar muito lucro, dá pra você se virar, tem que ir à luta, meu amigo. Não é ficando sentado que você chega a lugar nenhum. Anéis de prata, R$0,99, uma bagatela. Garantia permanente, quer dizer, daqui a 200 anos eu quero trocar? Pode trocar. Pode trocar, que não tem problema nenhum. E olha, mostruário pra você começar, R$8,90 com 50 peças. Você tira pelo menos 200% de lucro em cima, sem fazer força, vem, recompra mais. O que não vem dele, troca isso em três vezes. Três vezes, sim, juro. Esqueci de falar que você tá a coisa mais fofa do mundo de coelho. Não deu tempo, mas eu tô emocionada de gravar. Dois endereços. Rua Domingos de Moraes. R$1,110 e Largo do País Sandu, 51. Telefone eu falo. Dor, 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 7000. Dor, dor, 7000. Viu como eu aprendi? Venha. Pipipi. Pipipi. Coelhinho faz pipipi, Juliana? É papel, amor. Sim.